Divisão complexa acontece quando um próton tem dois tipos diferentes de vizinhos. Um bom exemplo disso é este próton em azul, que tem uma mudança química de 6,7 partes por milhão, e que tem este sinal aqui que está ampliado. Vamos olhar os nossos prótons vizinhos. Então, o próton em azul está ligado a este carbono aqui, e este carbono está ligado a este outro carbono. E aí, nós temos este próton vizinho e também estamos ligados a este carbono e temos outro próton vizinho, ou seja, nós temos um total de dois prótons vizinhos. E aí, podemos aplicar a regra do n mais 1. Então, o nosso n é igual a 2 e o n mais 1 vai ser 2 mais 1, que vai ser 3, e aí nós temos três picos, ou então um tripete. Mas não é o que a gente vê quando nós olhamos para este sinal. Ou seja, nós aqui temos 1, 2, 3 e 4 picos. E por isso, a regra do n mais 1 não funciona neste caso. E isso é porque a regra do n mais 1 só funciona quando os prótons vizinhos são quimicamente equivalentes. E não é o que acontece neste caso. Então, precisamos de outra regra para explicar o sinal do nosso próton em azul. E vamos usar o que é chamado de divisão de árvore. E vamos começar com o sinal do nosso próton em azul aqui. e ele vai ser dividido por este próton aqui. E a constante de acoplamento vai ser de 12 Hz. E aí, eu posso efetuar esta divisão aqui. Eu vou colocar a divisão e vou colocar os meus dois sinais. E eu vou colocar isso em azul. Então, aqui eu tenho um pico e aqui eu tenho outro pico. E nosso sinal foi dividido em um dupleto. E a constante de acoplamento é de 12 Hz. Isso significa que a distância entre estes dois picos aqui é de 12 Hz. Então, por que podemos dividir em um dupleto? O que você pode pensar é em uma variação da regra do n mais 1. Então, você tem este próton vizinho aqui. E aí, o n é igual a 1. E a regra do n mais 1, nós vamos colocar 1 mais 1 igual a 2. Ou seja, nós estamos dividindo em dois picos aqui. E nós podemos pensar agora no nosso outro próton vizinho. E aí, nós temos este outro próton vizinho aqui. E o que acontece é que, novamente, nós vamos dividir em um dupleto. Ou seja, eu vou pegar aqui, vou colocar em amarelo e vou colocar aqui mais duas linhas. E, novamente, nós vamos dividir em dois picos nos dois lados. Como nós sabemos, a constante de acoplamento é de 6 Hz. Então, esta distância aqui é de 6 Hz e esta aqui também é de 6 Hz. Então, por que cada linha foi dividida em duas? Então, novamente, nós podemos utilizar uma variação da regra do n mais 1. Então, aqui nós temos um próton vizinho. E aí, o nosso n é igual a 1. E se eu aplicar a regra do n mais 1, eu tenho 1 mais 1, que isso dá 2. Então, nós vamos ter dois picos. Eu posso representar estes dois picos aqui, dois picos e também dois picos aqui. Ou seja, cada uma das duas linhas é dividida em um dupleto. Então, nós podemos dizer que nós temos quatro picos para o sinal do próton azul. E se nós olharmos aqui, nós temos 1, 2, 3 e 4 picos. E nós chamamos isso de duplo dupleto. Agora, o que aconteceria se as constantes de acoplamento fossem as mesmas? Então, vamos dizer que elas sejam 12 Hz. Então, de novo, eu coloco aqui o meu sinal azul e esse sinal vai ser dividido. Vai ser dividido e nós vamos ter dois picos, que são estes dois picos aqui. E vamos dizer que agora a distância entre os dois picos seja de 12 Hz. Então, a nossa constante de acoplamento vai ser de 12 Hz. Ou seja, as duas constantes seriam de 12 Hz e não mais de 6 Hz. Então, novamente, nós dividimos este sinal em 2 e este sinal em 2 também. Então, aqui eu vou ter mais dois sinais e aqui também mais dois sinais e eu vou representar isso em azul. Então, aqui nós vamos ter mais dois sinais, este sinal e também este sinal e também este sinal e este sinal. E isso acontece por causa do próton vizinho. Só que, desta vez, a nossa constante de acoplamento vai ser de 12 Hz, ou seja, 12 Hz aqui e também 12 Hz aqui. Agora, observe que desta vez nós temos um trio e eu posso colocar aqui o meu trio para você ver melhor. Então, se as constantes de acoplamento são iguais, nós vamos ter este sinal aqui, ou seja, três picos. E aí, a regra do N mais 1 é válida, por isso nós vamos ter um triplete. E isso é apenas para você pensar sobre a origem da regra do N mais 1. Vamos descer aqui e vamos ver outro exemplo. Então, nós temos esta outra molécula e nós vamos nos concentrar neste próton azul aqui. e nós temos prótons vizinhos, correto? Se você olhar, nós temos o próton em vermelho, que é este próton aqui, que é o próton vizinho do nosso próton azul, e a constante de acoplamento é de 12 Hz. E nós também temos outros dois prótons, que eu vou colocar em rosa, que são estes dois prótons aqui, outros dois prótons vizinhos, que têm constantes de acoplamento de 7 Hz. E aí, nós podemos pensar no sinal do nosso próton em azul. Então, aqui nós temos o nosso sinal, que não está dividido, e vamos pensar no que o próton em vermelho vai fazer. E se eu utilizar a regra do N mais 1, como eu tenho apenas um vizinho, eu vou ter que o meu sinal em azul vai ser dividido em dois outros sinais. E eu posso colocar este sinal aqui em azul, estes meus outros dois sinais. Aqui, então, eu tenho outros dois sinais. E se eu pensar na constante de acoplamento, que no caso é de 12 Hz, então a distância entre estes dois picos aqui vai ser de 12 Hz. E aí você tem estes dois prótons aqui, e se eu utilizar a regra do N mais 1, o meu N é igual a 2, e aí 2 mais 1 vai ser igual a 3. Então, os nossos prótons em rosa vão transformar o nosso dupleto em um tripleto. E eu posso representar isso com o meu desenho. Então, aqui nós vamos dividir em três novos sinais. E eu posso representar estes sinais em azul. Então, nós vamos ter aqui mais três sinais. E a distância entre estes picos vai ser de 7 Hz, que eu posso colocar também. E eu vou colocar isso em rosa. Então, esta distância aqui é de 7 Hz. Esta distância aqui também é de 7 Hz. E também vou fazer isso com o meu outro sinal em azul, que no caso é este sinal. E vou representar aqui a divisão em três partes, que são estes três sinais que eu vou colocar aqui. e, de novo, eu posso colocar a constante de acoplamento, que é a distância entre os picos. Eu vou ter aqui uma distância de 7 Hz e aqui também 7 Hz. E se eu contar a quantidade de picos, eu tenho um pico, dois, três, quatro, cinco e seis picos. Então, eu tenho seis picos para o sinal do nosso próton em azul. E isso é por causa dos prótons vizinhos, que estão em diferentes tipos de ambientes. E isso é uma divisão complexa.